Pastor, mas qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao começar a pregar? O maior desafio chama-se tempo. O tempo é tão importante que essa palavra tempo, no singular, aparece na Bíblia um pouco mais de 505 vezes. Tempos, no plural, aparece mais de 76 vezes na Bíblia. Então, tempo. Acredita-se em uma linha teológica que existem duas eternidades, baseadas no salmista, de eternidade e eternidade tu és Deus. Na eternidade onde Deus habita, não tem passado, não tem presente, não tem futuro na eternidade. Ele é o mesmo ontem, mas ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, porque ele é eterno. Entre uma eternidade e outra existe uma lacuna, existe um passo, existe um ato que é chamado tempo onde nós moramos. Nesse tempo tem passado, nesse tempo tem presente, nesse tempo tem futuro. Então, Deus te faz uma promessa. Até o cumprimento da promessa, eu sou o que vai fazer. Só que Deus não falou o dia, nem a hora e nem a semana. E aí você começa a criar ideia. Por exemplo, outro dia um menino me procurou no Instagram, passou o meu ministério, está atrasado. Falei, que legal, bacana. Quantos anos você tem? 16. Falei, pô, você está me tirando, irmão. O cara com 16 anos, o ministério dele está atrasado. Falei, você está melhor do que eu, pô. 16 anos, está soltando pipa, pô. Você já está pregando. 16 anos, está dando trabalho para a minha mãe. Você já está pregando, pô. Está melhor do que eu. Então, o tempo. Como conviver com esse tempo? Que é a maturação. Por exemplo, o ministério do Cristo tinha uma tríade. Ou três dimensões, ou três variantes. Primeiro, o Cristo pregava. Segundo, o Cristo ensinava. Terceiro, o Cristo fazia milagre. Milagre e pregar. Fazia milagres para provar a sua divindade. Pregava para aqueles que não lhe conheciam, passassem a conhecer. Por que o Cristo ensinava? Ensinar para fazer discípulos. Para forjar o caráter dos discípulos. O Cristo era chamado de quê? De rabone. Chamado de mestre. Quem é mestre não tem apenas seguidor. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não tem fã-clube. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não tem admirador. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não anda com divisor. Quem é mestre anda com discípulos. Então, Cristo tinha os seus discípulos. E ele forjou o caráter dos discípulos. Então, a grande dificuldade nossa é esperar o tempo de Deus. E as pessoas não querem. Porque Deus trabalha com o princípio. E o nosso princípio que Deus trabalha é a chamada do tempo. O domingo.